É conheça o mal, martir e medo É conheça o mal, meu coração Faz o amor, sabo, segredo Móvel pode matar seu coração Água de beber, água de beber, camarão Água de beber, água de beber, camarão É nunca fiz conja tão certa Entrei pra escola no perdão A minha casa viva aberta Abre todas as portas do coração Água de beber, água de beber, camarão Água de beber, água de beber, camarão Água de beber, água de beber Água de beber, água de beber Água de beber Água de beber, água de beber 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 E nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola no perdão A minha casa vi aberta A todas as portas do coração Água de beber Água de beber Água de beber Água de beber Pararulú, tararulú, tararulú